Ó, gente, e por que é que as guerreiras da fé não podem ver a Altiva? Minhas apologias, dona Cleonice, mas a Altiva, ela está muito ocupada. A hora, doutor Pedro Afonso, foi ela que pediu que a gente viesse até aqui. Pediu não, Lutz Maria. Ordenou. É isso mesmo. Eu acredito. Acredito. Só que a Altiva, ela teve um pequeno problema. E ela não está em condições... Eu já estou bem, eu estou ótima. Pensaram que tinha se livrado de mim, não é? Pois eu voltei. Ô, Altiva, mas o que foi que aconteceu? Doutor Pedro Afonso falou que houve um problema com a senhora. O que foi? Ah, madiga de nada. Eu tinha perdido o de meus chinelinhos aqui debaixo do sofá, não sabe? Mas já encontrei. Pronto, e agora vocês? Tratem-me de ir para a praça e imediatamente riunam todas as guerreiras da fé e me aguardem, que daqui a pouquinho eu chego lá. Mas Altiva... Altiva, de pressa, hurry up! De pressa, Lutz Maria, se o chispas... Conversa de todos. Certo. Valeu. Então, não foi um pesadelo não, né? É tudo em realidade. Hércules está mesmo casado com essa aí. Opa, opa, opa. Essa aí, não. Não admeto que você fale assim de minha mulher. É uma história muito longa, mas eu explico tudo depois. Não. Não é necessário. Enquanto me refazia do rápido desmaio que eu tive, eu vi tudinho que você conversou com seu pai. E está calma desse jeito? Eu sou calmíssima. Eu sempre fui absolutamente calma. Ó, ficou assim que... É claro que nós vamos conversar sobre essa história depois, né? De Iva. Vai ser uma conversa definitiva, ó, Corsi. Mas bem depois. Porque agora eu preciso me concentrar porque eu tenho um outro assunto mais urgente pra resolver. Que é aniquilar o casamento da quenga. Tô bem. Então, enquanto isso, vou procurar o doutor Pitágoras e pedir perdão pelo que eu fiz à filha dele. A gente... Eu nunca pensei que fosse chegar ao ponto que chegou. Mas depois eu lhe explico tudo, meu amor. Hércules! Não se atreva. Você não vai fazer nada de nada disso. Imagina, uma besteira dessa procurar o doutor Pitágoras pra pedir perdão porque fez a filha dele. Não, não. Olha, meu filho, até que eu volte desse assunto que eu tenho pra resolver lá na igreja, você vai me prometer que vai se fazer de morto. É isso. Nós todos vamos fazer exatamente isso. Vamos nos fazer de mortos. Com relação a essas pessoas que você nos trouxe aqui, eu lhes peço, eu lhes imploro. Vamos deixar tudo congelado, tudinho. Não vamos tomar nenhuma atitude. Não vamos dar um suspiro, um ai, um isso. Até que nós voltemos a conversar, orate? Não. Não. Eu... Pelo menos isso você não pode fazer por sua mãe, meu filho. Ah, filhos. Não custa nada fazer isso. Vamos esperar, é bom. Até as coisas se esclarecerem melhor. Enquanto isso, eu vou continuar aqui com os meus filhos. Pode apostar. Não, meu pai, eu não falo uma palavra dessa nessa casa. E quanto a você, Florencia, criatura abestinhada, trate de preparar meu chá das cinco. Viste que isso, pra mim, é uma coisa sagrada. É uma questão de cultura, of course, claro, de tradição. E nada, nenhum acontecimento nefasto poderá me impedir de tomar o meu five o'clock tea. Enquanto isso, eu vou me preparar pro acontecimento na praça. Eu vou me trocar. Eu estou bem. Eu estou ótima. Inês, se você quiser me acompanhar até o escritório, pelo menos com você eu já posso me explicar. Fica com a tia, filha. Ai, Suelo, leva ela pra mim. Estou preocupado com a tia, Florencia. Isso tudo pode ser uma bomba de efeito retardado dentro dela, sabe? Não sei se minha mulher vai aguentar. Eu acho que a dona Altiva não devia nem sair de casa. É isso mesmo. Pelo menos até que a gente possa conversar de novo sobre esse assunto de Hércules e Inês. Pode deixar que eu vou dar um jeito nisso. Olha, eu não sei, mas eu acho que já está ficando tarde. Assim vocês vão acabar se atrasando pro casamento. Mãe, falando francamente, eu tinha me esquecido. Eu também. É, mas pelo que vocês me falaram, eu acho que vocês não devem faltar. Se é pra ajudar a conter a dona Altiva, então vocês dois têm mais é que estar lá na igreja na hora em que a moça casar. Isso mesmo, tudo por uma boa causa. Vamos, amor? Tem que passar no empório primeiro. Tudo bem, eu te espero lá. Até mais, mãe. Boa sorte. Vou fazer pensamento positivo pra dar tudo certo. Obrigada. Tchau. 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 Eu não posso ficar de conversar. Mas tu vai aonde? A dona Altiva, ela tem que me ouvir. Poxa, você quer que eu tome calmante por quê? Eu só pus umas gotinhas, Altiva. Você toma, se deita, descansa até esfriar a cabeça. É melhor do que você sair por aí arrumando confusão, se agitando ainda mais. Depois tem problemas pra resolver aqui dentro de casa, dá maior gravidade. E você precisa parar. É de se preocupar com a vida dos outros. Você acha mesmo, é? Pode apostar. Ué, olha, eu até tomaria o calmante, viu? Se você desistir de ir à igreja e ao casamento da quenga e ser padrinho da quenga. Altiva, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só tô fazendo isso. É pra... É pra me proteger. Não é isso que você vai dizer? Ah, tá certo, Pedro Afonso. Você não tá interessado em me proteger, coisa em cima nenhuma? Se fosse assim, você não iria à igreja hoje pra me humilhar diante de todos. Não, senhor, não tente me fazer de tonta, de bobinha, não. Você tá querendo é me tirar da jogada. Pois pode desistir, porque calmante eu não vou tomar. Nem pensa. E agora me dê licença, porque já tá em cima, diga... Ah, o que é isso? Que foda-se é isso, me diga. Eu bem que tentei impedir, mas esse menino entrou o porto adentro pra falar com a dona Altiva. Diz que até já sabia onde era o quarto dela. Como sabia? Oxe, alguma vez você entrou aqui escondido, é? Não, eu vi onde era o seu quarto. Viu? Mas viu como? Doutor Pedro Afonso, não é hora de explicações. Eu tenho que falar pra ela uma coisa muito urgente. Oxe, que despaltério é esse? Dona Altiva, não saia de casa, nem mesmo arrede o pé do seu quarto. Porque se a senhora for na praça na hora do casamento, a senhora vai se danar. A senhora vai se danar. A senhora vai se danar. Oh, gente malicada. Mas quem que se... Esse projeto de gente, pensa que é? Pra me dizer o que eu devo, não devo fazer? Eu não sou projeto de gente. Eu sou gente, de verdade. Eu só vim aqui avisar... Não, Precisco, mas primeiro você vai ter que nos dizer como é que você descobriu o dela no quarto. Pia, isso é meu, diga. Você andou entrando escondido nessa casa, foi? Diga. Isso não vem ao caso. O importante é que... Como que não vem ao caso? Pô, porque acho que vem ao caso. É muito importante eu saber se algum pirraio, algum moleque andou se esgueando pela minha casa adentro e invadindo meu quarto escondido, sabe-se lá deu pra quê? Eu vi tudo aqui dentro, num relâmpago. O quê? Oxente, que história mais arrevesada. É, é, é que eu sempre vejo uns relâmpagos. Não é sempre na hora que eu quero ver, não. Eles aparecem assim de repente. Eu vejo uns clarões na frente dos meus olhos e eles sempre me contam assim alguma coisa. E quando eu vejo essas coisas, é batata. Logo depois, sempre acontece. Dona Altiva, eu vi num relâmpago que se a senhora for lá na praça, na hora do casamento, a senhora vai se danar. Oh, gente, my God. Se trata de uma conspiração? Ah, ficou assim? É um complô contra mim? Ah, tá esse, esse menino destrambelhado, tá envolvido no complô pra impedir que eu cumpra meu dever de cristã. Pois eu vou. Calma, Altiva, calma. Deixa o menino falar. Vamos, diga. Pedro Afonso, você não vai entrar nessa lorota, não é? Peraí, não é lorota, coisa nenhuma. Ah, vamos ouvir, não custa nada. Fale, Emanuel. É porque às vezes esses relâmpagos não são assim. É, 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 muito claros. É como se fosse um aviso. É como se alguém me mandasse uma mensagem, só que pela metade. Ah, sim? E qual foi a metade de mensagem que lhe mandaram? Qual foi? Eu ouvi um raio desabando sobre a Greenville. E depois ouvi a dona Altiva caída no chão da praça durinha. Ah, 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 ah. Ah, o Espírito Baigote ficou completamente maluco. Não sou eu que vou cair na praça durinho. Quem vai cair durinho vai estar durinho lá no chão. Serão os corpos daqueles que estiveram dentro da igreja na hora do casamento. Andaí, que engadurinhos assim, queimados, tostados, crestados assim, feito um, feito um, feito um, 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 tiçãozinho. Queimados pela luz do raio divino que atingirá a todos, inclusive você, Pedro Afonso. Viva, calma. Despede-se a sua sandice depois que o menino põe embora, mas como é que ele tá impressionado? Ah, que me importa? Quem manda esse atoleimado invadir meu quarto? Eu tô em meu quarto, em my room, em meu quarto. Eu faço o que eu quiser, eu digo aquilo que eu quiser, que me dê na caixona. Você vai me ajudar indo embora daqui imediatamente. Saia do meu quarto. Eu tô lhe dizendo, será que eu preciso lhe pegar pela orelha e lhe julgar lá daqui pra fora? Rua! Rua! Alto! Fora! Cheste! Cheste! Ah! Eu já tô indo. Mas a senhora vai se danar. Olha aqui, você me ouça porque eu tenho que lhe dizer. Pedro Afonso, meu filho, vá atrás dele. Eu quero que você vá atrás dele que ele não me deixou dizer tudo. Stop, é o tempo! Pare com essa latomia! Alright. Já parei. Até porque eu tenho muito o que fazer. Só uma última coisinha. calmante, nem pensar. Não adianta, porque eu não vou tomar. Espere, menina. Espere, menino. O que que tu veio fazer aqui? Me diga. Por que toda aquela agitação quando tu chegou? Por que que tu fazia tanta questão de falar com a dona Altiva? O que que tá acontecendo? Para, 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 para! A senhora consegue um incrível facente sem mais perguntador que eu. Mas é que eu tô curiosa. Você chegou aqui falando de um tal jeito que me deixou assustada. Mas me diga. Mas que recado que tu trouxe pra dona Altiva? Eu só vim dar um aviso. Se a dona Altiva for mais tarde, na hora do casamento, lá na praça, ela vai se danar. Vai se danar. Minha Santa Margarida da Escócia, onde será que anda Altiva? Ela bem que podia ter vindo logo com a gente. Eu não tô entendendo. Dona Altiva é pontual, feito uma inglesa. Sabedutos, Maria, eu achei Altiva um tanto estranhazinha quando nós fomos chamá-la. Já que a senhora tocou no assunto, eu respeito demais a dona Altiva. Pra mim, a voz dela é como se fosse, assim, um sopro de Deus. Mas essa história de invocar outro raio divino, ainda mais com um céu lindo desse, isso não vai dar certo. Pois é, você tirou as palavras da minha boca. Não que eu não acredite em Altiva. Mas será que a invocação dela vai ter força pra mandar cair outro raio, exatamente como da outra vez? Não se preocupe, reverendo. Meus padres estão de condição. Já a dona Altiva, aí dela, aí dela, você não vai afrontar a ordem da merdíssima. Eu boto ela inside, dentro da cadeia. Tô louco pra ver aquela desavorada, vê o sol nascer quadrado, sabe? Eu só não quero que nenhum fudunço aconteça na minha igreja, hein? Mas se a dona Altiva quer o contrário, o que é que eu posso fazer? Ah, eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Mas eu só vou respirar tranquilo depois que a cerimônia terminar. Dona Altiva pode se esgoelar invocando o tal raio divino. O máximo que ela vai conseguir é ficar rouca. Todo mundo sabe, vocês também entendem? Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Essa regra pode valer para os outros lugares. Mas nós estamos cansados de saber que aqui em Greenville tudo pode acontecer. Nem tanto, reverendo. Sejamos sensatos. Ainda mais com esse autêntico céu de brigadeiro. Não, não, não há nenhum prenúncio de chuva ou trovoada. Quanto a isso, eu acho que o senhor pode botar as suas barbas de molho. O meu joelho direito é infalível. Rote, o reverendo está sentindo dor exatamente no joelho direito? Isso, esse é um sinal que não falha. Os senhores sabem o que isso quer dizer, não é? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no casamento da outra bomélia. O tempo vai ficar afrontado. O tempo vai mudar sim. O senhor estava tentando dar um jeito em nossa vida. Eu precisava arrumar aquele dinheiro. Para a gente se livrar daqueles bandidos. Eu não achei outro jeito. Eu nunca planejei aquilo tudo. Nunca passou pela minha cabeça dar um golpe no autor Pitágoras, mas... A minha mãe foi me envolvendo de um jeito que quando eu percebi... Você me enganou, Hérgoles. Enganou sua mãe também. Sem falar nessa moça tal de Dorothy. O pai dela. Quis bancar o sabido. Tentou passar todo mundo para trás. Agora vejo o que aconteceu. Nós voltamos ao ponto de partida numa situação ainda pior. Você tem razão. Eu me comportei como o último dos canalhas. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Eu nunca quis magoar ninguém. Eu vou fazer força para acreditar nisso. Porque senão aos meus olhos não vai sobrar mais nada que preste em você. Mesmo assim vai ser difícil, Hérgoles. Você nunca tinha ido tão longe. Eu fico olhando para você. Eu não vejo mais aquele homem com quem me casei. Aquele que eu escolhi para ser o pai dos meus filhos. Não é essa vida que eu quero para mim. Não é essa vida que eu quero para os meus filhos. Não é esse exemplo de pai que eles merecem ter. Eu imploro por tudo que tem de mais sagrado nesse mundo. Você tem razão. Eu fui longe demais. Mas eu vou dar... Olha, olha, eu vou... Eu vou consertar isso. Você vai ver. Eu vou parar de jogar. Prometo para você que eu vou parar de jogar. Daqui para frente eu vou dedicar toda a minha vida para provar que eu te mereço. Eu sou digno dos meus filhos. E eles não têm que ter vergonha do pai que eles têm. Faz qualquer coisa. Me abandone. Por favor. Por favor, eu não sei viver sem você e sem meus filhos. Dá mais uma chance, hein? Me perdoa. Eu não sei. Não sei se eu vou conseguir me perdoar. Não pense que eu vim aqui atrás de você. Eu só quis botar essa história em pratos limpos. Quando tudo ficar bem resolvido, eu e meus filhos vamos embora. Eu não sei. Se vai dar para você ir com a gente. Agora eu vou ver as crianças. Elas devem estar muito assustadas com essa confusão toda. E eu não quero ver meus filhos sofrendo. Por causa dos erros dos outros. Não adiantou saber Valeu pra mim Jamais muda o tempo Se não ligas pra mim E não adiantou saber Querer me desculpar Querer me redimir Parar de delinar Guarda, Gordo Sentido, move Mas que coisa Guerreiras da fé, espírito, só quem vem chegando O noivo Um rapaz tão distinto Bonitão mesmo Merecia um destino melhor do que esse Isso mesmo Imagine só casar com uma quenguinha vadia Dobrem a língua pra falar de minha noiva Minha noiva Sua noiva é uma desclassificada Desclassificada são vocês? Não me façam sair do sério Porque se eu responder o que vocês merecem ouvir É capaz de ter um insulto cerebral O que vem de baixo não me atinge Sujeitinho mais mal criado Oh, educada é a senhora Escute aqui Eu não estou na praça por desfrute, não Eu estou aqui pra preservar a moral E os bons costumes de Grimville Ameaçados pelos devassos E ímpios de coração como o senhor Ora, vá cuidar do seu marido, vá Vá pegar o rol de roupa pra lavar Não tem nada mais útil pra fazer na vida, não Em vez de ficar atazanando a minha paciência Por que que vocês não dão cuidado da vida de vocês, hã? Em vez de entedar e fazer piquete Pra impedir a felicidade dos outros E desde quando uma ratuína Feito sua noiva Merece ser feliz? Todo mundo merece ser feliz Dinorá trabalhava de camélia, sim E daí? Isso não envergonha ninguém, não Vergonha é roubar, é matar Eu tenho muito orgulho de minha noiva Ah E olha aqui Nós vamos nos casar nessa igreja, sim As senhoras querendo ou não Ai, se eu fosse você Eu não cantava a vitória antes do tempo A maldição vai se repetir O raio de altiva vai cair Olha aí, eu não adianto o que a senhora falou assim Não, rapaz, calma Não aceite provocações, meu rapaz Não respondam pra essas mulheres É isso que elas querem Quero fazer um grande fuzoe aqui Vamos pra lá comigo Vamos Larga essas papa-ostias por aí Suas papa-ostias Ai, vai pra igreja Que move Tá vendo até ele Tá de conchavo Com essas quenguinhas Onde é que está a noiva, hein? Ela tava se aprontando É que eu tava muito nervoso E dona Zenudo achou melhor Eu vim pra cá E aí, se entomar que ela não demore O padre está se preocupando demais Eu ainda acho que não vai acontecer Silêncio Prestem atenção Estão ouvindo? É o vento Começou a soprar O tempo vai mudar, sim Ou não é possível Está acontecendo de novo Igualzinho a outra vez Moção Escutem bem É o vento que está soprando Isso é um prenúncio É o raio de altiva que vem caindo Ave Maria Cheio de graça Alain, coração Eu só não subi Pra não ter um destempero Diante da noiva Mas que dia Acho que a ignorar Tá demorando tanto assim Parece até Que ela é A dona Zenida Tenha calma Tá bom? Fique calma A senhora não vai acreditar Olhe só que formosura Venham, meninas Presta atenção Olhe só Ai, que lindas Minhas flores Vocês estão lindas Meus olhos estão me pregando uma peça Meu coração Meu coração não vai aguentar o choque De tanta belezura Chega a estar me dando falta de ar É emoção demais pra uma mulher Dinorar a minha filha querida Você está linda demais Obrigada, mãe Eu já estou pronta pra me casar Eu não sei mais o que faço pra conter o tipo em casa Olha só Olha só O que eu encontrei No chão da sala amassado É da justiça Pra dona Altiva E eu não entendi Sueli me disse Que o delegado E o moço do fora Estiveram hoje Aqui de manhã Falando com sua mulher É É um aviso da justiça Pra Altiva Não ir lá Atrapalhar o casamento Eu tenho que fazer alguma coisa Pra segurar Altiva em casa Mas ela não tomou o calmante não Não Teve jeito Diz de tudo Mas o doutor Pedro Afonso Eu devia Mas você queria que eu fizesse o que? Que eu pegasse Altiva E enfiasse o remédio com ela abaixo Na marra Eu ia me sentir bem Com uma coisa dessas O senhor está certo Se eu não puder Obrigar sua mulher A tomar o calmante E a pegar mal pro senhor Mas no entanto Ela bem que podia fazer isso Sem saber, é claro Você acha que isso é possível? Acidentes sempre acontecem Olha, Florencia O remédio vai ficar Bem aqui Se por acaso Ela tomar algumas gotinhas Acidentalmente Claro Olha, eu não vou reclamar Viu? Olha, Nora Antes de você ir embora Aquele casa Passei muito feliz Mas com fé em Deus Eu queria lhe pedir perdão Achei, mãe Perdão por quê? Porque nem sempre Eu acreditei em você Porque houve dias Que eu não lhe dei O meu apoio Quantas vezes Quando você vinha Com aquela história De príncipe encantado Que ia aparecer em sua vida Pra pedir sua mão Em casamento Eu fazia de um tudo Pra lhe desencorajar Eu sempre duvidava De você Mas era difícil Mesmo de acreditar Mãinha Eu entendo Por que você Às vezes Perdi a paciência Comigo Quando eu falava Desse meu sonho Eu exagerava Um pouquinho Chegava até A delirar É verdade Aí eu ralhava com você Ele magoava Muitas vezes Só porque estava De ovo virado Não tinha a menor Paciência De ouvir você E no fundo Você que estava certa De ignorar O seu sonho Se realizou E foi graças A você Mãinha É verdade E foi sim Mesmo quando você Me puxava pra fora Desse meu sonho Você sempre dava Um jeitinho De deixar uma portinha Aberta Pra que eu pudesse Entrar lá de novo Você nunca me desencorajou De vez ainda Teve tanta paciência Comigo Quando eu quis parar De trabalhar De camélia Me bancou Naqueles dias ruins E o mais importante Você podia ter escorraçado Sérgio Murilo Quando ele apareceu aqui Mas não Você ouviu O que ele tinha a dizer Você acreditou nele Dona Zenida de Holanda Se esse casamento Vai acontecer Daqui a pouco Ele é graças a você E eu É que tenho muito Mas muito O que lhe agradecer Que Deus lhe cubra Com o manto Da eterna felicidade Você sempre desejou isso Não foi de ignorar E ninguém mais do que você Merece ser feliz Meu coração Minha rainha Ai, mãe Oli Prepare seu coração Viu, minha amadinha Que eu tenho uma surpresa Muito grande pra você Ai, gente O que é? Mas, óle Feche os olhos Não, feche os olhos Feche os olhos Não, vire Vire pra lá Eu não vou de ignorar 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 O que que é? Não abre, espera Só mais um pouquinho Pronto, pode abrir. Maribel, você veio pro meu casamento, minha amiga. E você acha que eu ia perder esse dia tão especial pra você? Meu avô. Ai, Maribel. A noiva devassa até agora não apareceu. Eu não aguento mais ficar aqui esperando. E se a gente desse início à manifestação? Oh, gente, sem a presença de altiva. Ah, mas ela também até agora não deu nem sinal de vida. Mas ela disse que vinha e ela é nossa líder, nossa guia espiritual. Mas, dona Cleonice... Calma, calma, esperem um pouco. A altiva não vai nos faltar. Luc, as nuvens lá no céu, lá dos lados do canavial. Ah, eu não quero nem me ver. Será a impressão minha ou eu ouvi o barulho de um trovão? Bem distante, mas... Mas onde está a dona Zenilda que não chega com as... Com as moças? Ela já deve estar a caminho, padre. Ah, eu só espero que elas não cismem de se atrasar até aquelas nuvens ameaçadoras chegarem aqui. Música Música Você não achava melhor a gente avisar logo pra dona Zenilda, já que você tem tanta certeza que o raio vai cair bem na hora do casamento? Não, não precisa falar nada, sabe por quê? Porque o raio vai cair sim, mas não vai acontecer nada com o nosso pessoal. Como é que você tem tanta certeza, Emanuel? Ah, Paulinha, eu não sei como, mas eu tenho certeza. Hum... Já que você tem tanta certeza, eu achava melhor a gente nem ir nesse casamento. Ficava lá em meu quarto, fazendo coisa. Ia ser muito melhor. Isso é muito melhor. Mas eu acho que a gente deve ir ao casamento sim, não por causa do Sérgio Murilo, do Dinorah, mas pra gente ir aprendendo, ver como é um casamento. Porque o nosso vem aí, não vai demorar nada, nada. Será mesmo? Com certeza, minha Paulinha. Fiz questão de fazer o seu buquê. É o meu presente de casamento pra noiva mais bonita que eu já vi. Mas é uma lindeza, Maribel. Oh, minha amiga, eu nem sei como lhe agradecer. Que lindo! E eu não sabia que vocês vinham ao meu casamento. Mãinha me enganou direitinho. A ideia de fazer surpresa foi realmente de Mãinha. Mas nós não podíamos deixar de vir, Dinorah. Afinal de contas, você foi dama de honra do nosso casamento. E sempre foi uma grande amiga quando eu... Quando eu trabalhava aqui. Ai, minha amiga, então me conte. Me fale como tá a vida de casada. Vocês tão felizes? Tão se amando ainda mais? Me conte. Olha, Dinorah. Eu sempre soube que o Gilson ia me fazer feliz. Sempre sonhei com isso. Mas a verdade é que Gilson me faz muito mais feliz do que eu podia imaginar. E agora, a nossa felicidade vai ser maior ainda. Sabe por quê? É como Gilson gosta de dizer no meu ouvido. Estamos grávidos. Ai, meu querido! Dinorah! Eu tô esperando o neném, Dinorah. Maribel! Você vai ser mãe! Eu chego até... Eu chego até arrepiada! Meu Deus do céu! Isso é que é felicidade completa! Um filho! Deixa eu ver! Não dá pra escutar nada ainda não, Dinorah. Dinorah! O neném ainda nem começou a mexer. Tô de barriga faz pouco. Ai, meu Deus! Eu não sei nem o que lhe dizer. Eu tô tão feliz por você. Eu e Sérgio Murilo, nós também vamos querer ter muitos filhos. Muitos! E tem mais uma coisa. Se esse neném aqui for um garotão, ele vai se chamar feito pai. Gilson. Agora, se for uma linda menina, eu vou dar a ela um nome muito especial. Ela vai se chamar Dinorah. E quem sabe ela não herda de você essa sua força de vontade, a sua garra de transformar sonhos em realidade. Você vai ser a madrinha. Ai, Maribel, você vai me fazer chorar e eu não posso estragar a minha maquiagem. Oh, minha amiga, a única coisa que eu posso lhe dizer é que vou torcer muito pra que seja uma menina. E que ela tenha olhos assim, tão lindos quanto os seus. De novo, meu coração. Minha madrinha, eu não quero lhe deixar alarmada, mas o céu lá pros lados do canavial já escureceu. Eu já vi até uns relâmpagos e um trovão e bombó lá bem longe. Aposto que o pessoal da cidade já tá dizendo que o raio de Dona Altiva vem aí. Pelo amor de Deus, mãe, não pode acontecer aquilo tudo de novo, não pode. Eu não gosto nem de lembrar do sufoco que foi o dia do nosso casamento. A igreja despencando, a gente correndo, o padre... Não, por favor, não me fale mais nada disso. Mãinha, vamos nos apressar antes que esse vendaval... Vem, senhor. Nem que caiam mil raios. Que a tempestade, um vendaval ou até mesmo um dilúvio desabem sobre Greville. Nada vai me desviar do meu caminho, de meu destino. Nem o que vier do céu, nem o que vier da terra... Vai me impedir de me casar ainda hoje na igreja com Sérgio Murilo. Palavra de Dinorah. A Blanco Valência, criatura abestinhada, trate de preparar meu chá das cinco. Diz que isso, para mim, é uma coisa sagrada. É uma questão de cultura, de tradição. E nada, nenhum acontecimento nefasto poderá me impedir de tomar o meu five o'clock tea. Agora eu quero ver se aquela desonerada tem mesmo o paladar refinado ou se vai sentir diferença no gosto. Ah, eu pensei que você nunca mais que vinha com esse chá. Já passa um segundo das cinco horas, vice? Desculpe se me atrasei tanto, mas eu não sou inglesa como a senhora. Of course que não, claro que não. É africana feito aquela... Cala-te, boca. Eu sou brasileira de Grinville. Os meus antepassados eram africanos, sim, senhora. Mas eu tenho muito orgulho da minha cor e do meu sangue. Ah, se é, deixe de trololói e me sirva logo esse chá, Andi. Criatura alerda. Oh, meu Deus. Mas o que foi que você botou nesse chá? Oh, gente, por quê? Por que nunca em minha vida tomei um chá tão delicioso? Mas e se tratando de uma pessoa de tão bom gosto como a senhora? Isso é um elogio, não é mesmo? É difícil até de respirar Perceber que sempre está Esqueci que um amigo É feito pra se guardar Quis ousar a voz na louca vida Respirei o fim no ar Ao te ver além do infinito Desejei não desejar É feito pra se guardar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Amém.